Quando um roubo envolvendo a família de Jessy desenterra segredos obscuros, o tenente Arnaldo se vê em meio a uma trama de desconfiança e redenção. Uma simples boneca de pelúcia esquecida revela o inesperado e leva a uma confissão surpreendente, questionando os laços que os uniam. Até onde alguém pode ir por ganância? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O tenente Arnaldo estava extremamente cansado de seu trabalho monótono e entediante. Contrariando o que as séries de TV mostravam sobre o cotidiano empolgante da polícia, a realidade é completamente diferente. Você não passa o tempo todo perseguindo criminosos porque, simplesmente, não existem tantos criminosos assim na área local, eles não são como mosquitos em dias de chuva. Arnaldo entrou para a polícia influenciado pela romantização vista em séries de detetives que ele costumava assistir na juventude, imaginando-se como um novo herói. No entanto, acabou apenas passando os dias em um escritório, registrando moradores de rua e tendo conversas filosóficas com alcoólatras. O ambiente de trabalho também não era dos melhores, com colegas que deixavam muito a desejar e pareciam ter estagnado ali para sempre. De vez em quando, estagiários eram enviados, trazendo um pouco de entusiasmo e lembranças dos tempos da academia de polícia. Esses jovens eram como um sopro de vida nova em sua rotina parada, e ele apreciava a companhia deles, pelo menos traziam algum alívio para a monotonia dos dias atrás da porta de seu escritório de madeira. Numa dessas ocasiões, Arnaldo encontrou um estagiário de plantão e fez sua saudação militar, provocando uma resposta imediata e entusiasmada. Após uma troca de cumprimentos, eles começaram a conversar sobre o cotidiano na delegacia. O estagiário compartilhou sua experiência comparativamente tranquila na delegacia anterior, contrastando com a de um colega que foi enviado para uma vila, cujas muitas queixas diárias se tornaram uma fonte de irritação. Arnaldo também compartilhou sua longa experiência, destacando a falta de ação significativa e preparando o jovem para a realidade do trabalho policial, longe das expectativas criadas por dramas televisivos e romances de detetives. O estagiário questionou, decepcionado, se não havia ocorrido nenhum roubo, ao que Arnaldo respondeu negativamente, mencionando apenas a rotina de lidar com documentação entediante. O jovem quase expressou sua frustração de maneira vulgar, mas se conteve ao lembrar com quem estava falando. Ele expressou uma esperança otimista de trazer sorte e mais ação para o departamento, o que levou Arnaldo a olhá-lo com desaprovação. O tenente explicou que o departamento de polícia havia se acostumado a um clima pacífico ao longo dos anos, onde a máxima ação envolvia lidar com reclamações de vizinhos barulhentos, muitas vezes levadas por Maurício, conhecido como o amigo das idosas da comunidade. Maurício era popular por atender regularmente as queixas das senhoras do bairro, ganhando sua gratidão e vários mimos culinários como tortas, bolinhos e refeições completas. Aquilo fez ele ser alvo de piadas constantes entre os colegas sobre a falta de necessidade de Maurício se casar, dado seu fã-clube de avós. No entanto, Maurício acabou se casando com Irina, uma mulher muito mais jovem que ele, que trabalhava em uma farmácia perto da delegacia. As avós agora também levavam mimos para Irina, reconhecendo com gratidão o bom marido que ela tinha. Um dia, Maurício chegou à delegacia visivelmente perturbado, e isso era uma rara mudança em sua habitual calmaria, o que imediatamente despertou a curiosidade de Arnaldo. Ele havia se transformado em uma figura tensa e agitada, mal reconhecendo a presença de seu colega na sala. Arnaldo observou surpreso, enquanto Maurício começava a se comportar de maneira agressiva e a xingar em voz alta, uma atitude completamente fora do comum para ele. Isso levou Arnaldo a suspeitar que algo sério havia acontecido, algo que se desviava totalmente da rotina normal da polícia. Maurício continuou agitado no escritório até que Arnaldo, preocupado, o segurou pelo ombro. Maurício, então, olhou para Arnaldo com um olhar vago e começou a respirar pesadamente, levando Arnaldo a pedir rapidamente por água com açúcar para acalmá-lo. Um jovem novato trouxe rapidamente o que foi pedido, já instruído sobre onde encontrar o kit de primeiros socorros para essas situações. Maurício começou a se recuperar, seu olhar clareou, e ele conseguiu se concentrar em Arnaldo, revelando uma voz pesarosa que algo terrível havia acontecido. Arnaldo, conhecido por sua capacidade de não dramatizar situações e manter a calma sob pressão, pediu a Maurício que se acalmasse e explicasse claramente o que tinha ocorrido. Ele começou questionando com simplicidade para acalmar Maurício, fazendo detalhar o incidente passo a passo. Maurício mencionou ter ido à casa de uma senhora chamada Selma, o que causou inicial confusão devido à sua ansiedade, mas Arnaldo o encorajou a se expressar mais claramente, enquanto o próprio Arnaldo, lembrando de Selma, prontamente forneceu o endereço e outros detalhes dela. Maurício explicou, ainda nervoso, que a casa da senhora tinha sido completamente roubada, logo, todos os seus pertences valiosos, economias e joias foram levados. Arnaldo reagiu com uma piada insensível sobre aquela senhora ser milionária clandestina, mas instruiu o novato a não anotar esse comentário, indicando que era um momento de aliviar a tensão com um humor áspero. A situação se tornou séria quando Maurício, visivelmente abalado pelo ocorrido, perguntou a Arnaldo o que eles deveriam fazer. Arnaldo observou o extremo nervosismo de seu colega e tentou tranquilizá-lo, sugerindo que iniciariam uma investigação. O escritório se encheu de diferentes reações ao caso. Maurício, culpando-se por não ter evitado o incidente, o jovem novato, excitado com a perspectiva de trabalhar em um caso real, e Arnaldo, analisando a situação com sua mente analítica, buscando a melhor forma de proceder. Após essa situação alarmante na delegacia, os colegas sugeriram que Maurício visitasse uma farmácia para se encontrar com sua esposa e comprar algo para se acalmar. Ele ficou relutante inicialmente, mas acabou concordando. Enquanto isso, Arnaldo se sentou com o jovem novato para discutir o caso da senhora assaltada. Ele questionou o novato sobre as ações a serem tomadas de acordo com seu treinamento acadêmico, ao mesmo tempo em que refletia internamente sobre como geralmente assinava as práticas dos estagiários automaticamente, dada a discrepância entre as expectativas acadêmicas e a realidade da polícia local. O novato sugeriu a formação de um grupo investigativo para visitar a vítima, coletar impressões digitais, encontrar evidências e interrogá-la, uma abordagem que Arnaldo achou assertiva, decidindo incluir o jovem na equipe de investigação. Arnaldo, juntamente com o novato e dois outros oficiais operacionais mais jovens do departamento, Paulo e Sebastia, formaram rapidamente uma equipe investigativa. Esta equipe foi considerada a mais apta para lidar com o caso sem causar problemas adicionais para os funcionários mais experientes da delegacia, que foram deixados para trás. Maurício, que havia ido à farmácia por ordens superiores, acabou não retornando ao trabalho, provavelmente impedido pela sua esposa devido ao seu estado considerado grave. Esta situação ironicamente ressaltou a proximidade da vítima do assalto em relação à delegacia, localizada a apenas dois edifícios de distância, um fato que geralmente é frustrante para a polícia por acontecer tão perto sem que pudessem evitar. Quando a equipe de Arnaldo chegou à residência da senhora roubada, Selma, ela os recebeu com uma calma surpreendente, contrastando fortemente com a agitação de Maurício. Selma não parecia perturbada pelo roubo, indicando uma mudança de pensamento sobre a perda material que, segundo ela, não era algo novo em sua longa vida. Ela até mencionou um evento no passado onde 10 anos de seu trabalho foram desconsiderados para sua aposentadoria, mostrando uma perspectiva que desafiava a percepção de vítima. A conversa revelou a atitude sábia de Selma diante do roubo, uma postura que desafiava a expectativa de uma reação emocional intensa tipicamente associada a vítimas de crime. Quando perguntada sobre a extensão do prejuízo, ela respondeu com indiferença, indicando que, embora o roubo fosse significativo, ela estava grata por não terem levado tudo. A abordagem de Selma ao incidente, marcada por sua resiliente aceitação, deixou uma impressão duradoura em Arnaldo, ressaltando a complexidade das respostas humanas ao crime e à perda. Durante a investigação do roubo na casa de Selma, o novato foi encarregado de registrar o boletim de ocorrência, mas Arnaldo, desconfiando da situação, anotou os detalhes importantes separadamente. Contrariando as afirmações anteriores de Maurício, que sugeriam que a senhora havia perdido tudo, descobriu-se que nem todos os seus bens foram levados. Enquanto Arnaldo conversava com Selma, abordando perguntas padrão sobre o roubo, ela respondia de maneira controlada, mas informativa, revelando ser uma ex-diretora de escola, o que impressionou Arnaldo pela sua imensa classe, com postura e inteligência. Os oficiais Paulo e Sebastião procederam com a inspeção da residência de forma eficiente, examinando cada detalhe conforme o protocolo. Enquanto isso, Arnaldo continuava o diálogo com Selma, tentando estabelecer uma conexão de confiança para que ela se sentisse mais à vontade para revelar informações possivelmente esquecidas ou omitidas. Ela assegurou que não tinha inimigos e que a ideia de alguém guardar rancor por algo que ela tenha feito no passado parecia absurda. Sebastião, então, sussurrou para Arnaldo que não havia sinais de arrombamento, levantando a suspeita de que a própria Selma poderia ter permitido a entrada do ladrão em sua casa. A conversa tomou um rumo intrigante quando Selma, após ser questionada sobre visitantes no dia do roubo, negou ter recebido alguém, mas revelou desconfiar de sua própria filha, referindo-se a ela como uma senteto. Essa revelação surpreendeu Arnaldo, que não estava ciente de que Selma tinha uma filha. Ela descreveu a situação de sua filha de forma depreciativa, indicando que ela vivia em condições precárias e tinha uma filha, sugerindo uma relação tensa e distante entre mãe e filha. Arnaldo ficou cada vez mais desconfortável com a conversa, à medida que Selma continuava a falar sobre as dificuldades de sua vida e seu desapontamento com sua filha, a quem ela nunca se referiu pelo nome, mas frequentemente chamava de senteto. A atitude da senhora tornava-se cada vez menos agradável para Arnaldo, que sentia uma urgência crescente em investigar a filha de Selma como uma possível suspeita no roubo, enquanto refletia sobre a complexidade e as tensões subjacentes na relação familiar. Enquanto Arnaldo e o novato, ambos cansados da prolongada interação com Selma, finalizavam a coleta de informações, toda a equipe estava ansiosa para deixar o ambiente sufocante do apartamento. Quando os operacionais indicaram que haviam terminado, Arnaldo prontamente se despediu, prometendo manter Selma informada sobre o progresso da investigação, apesar de sua insistência em saber todos os detalhes. A equipe respirou aliviada ao sair para o ar fresco, deixando para trás a atmosfera opressiva da residência. De volta à delegacia, Arnaldo refletiu sobre a necessidade de investigar o círculo mais próximo de Selma, chegando rapidamente à conclusão de que a filha era a principal pessoa de interesse. Ele instruiu o novato, entusiasmado com a tarefa, a começar a busca por ela, destacando uma lição sobre a dureza da vida comparada aos pequenos desafios da teoria da formação policial. Ao revisar o protocolo da investigação, Arnaldo se viu relutantemente impressionado com a competência do novato na documentação, encontrando apenas um pequeno erro para corrigir, o que desafiava seu desejo de criticar. A eficiência do novato foi logo comprovada quando ele interrompeu o trabalho de Arnaldo para informar que Jesse, a filha de Selma, havia chegado à delegacia. Surpreso pela rapidez, Arnaldo questionou a identidade da visitante, apenas para descobrir que era exatamente a pessoa que haviam procurado. A insistência do novato em trazer Jesse rapidamente para a delegacia revelou-se uma pressão potencialmente indevida sobre alguém que ainda não era oficialmente considerada suspeita. Quando Jesse entrou, sua aparência contradizia completamente a descrição de sua mãe de uma sem teto. Vestindo roupas casuais e acompanhada de sua filha, Jesse parecia ser uma mulher comum e jovem, desafiando as expectativas negativas formadas pelas palavras de Selma. Seu cansaço era evidente, mas não havia nada de extraordinário nela que sugerisse o retrato desfavorável pintado por sua mãe. A interação estava prestes a revelar novas dimensões do caso, sugerindo complicações na relação familiar e possíveis mal entendidos a serem esclarecidos pela polícia. Ao chegar à delegacia com sua filha, Jesse enfrentou imediatamente o questionamento do tenente Arnaldo sobre sua localização no momento do roubo na residência de sua mãe, Selma. Demonstrando confiança e uma postura defensiva similar à de sua mãe, Jesse respondeu calmamente que estava em casa, cuidando de sua filha. Sua reação assertiva ao ser informada sobre o roubo e a sugestão de que ela poderia estar envolvida refletiu uma mistura de descrença e indignação, sugerindo uma tensa relação familiar e um desdém pela situação em que se encontrava. Jesse rejeitou firmemente as acusações e a implicação de que, por falta de outros suspeitos, a polícia estaria disposta a responsabilizá-la pelo crime. Essa abordagem defensiva não surpreendeu Arnaldo, que observou essa atitude como comum entre duas categorias de pessoas. Aquelas excessivamente nervosas e aquelas que imediatamente adotam uma posição defensiva. Jesse, claramente pertencendo ao segundo grupo, expressou sua frustração e sarcasmo sobre a possibilidade de ser considerada culpada pelo crime, especialmente tendo sua própria mãe como a pessoa que a implicou. Ao detalhar seu álibi, Jesse mencionou que tanto a mãe de seu marido, que estava visitando, quanto a professora de inglês de sua filha, poderiam confirmar sua localização na manhã do roubo. Ela explicou que sua filha estava tendo aulas de inglês online, em uma escolha educacional que consideravam valiosa para o desenvolvimento intelectual da criança. A insistência de Jesse em provar sua inocência, mencionando a possibilidade de verificar registros do serviço online utilizado para as aulas, demonstrou seu desespero em limpar seu nome. A reação de Arnaldo foi tentar acalmar a situação, reiterando que ela não estava formalmente detida ou sendo acusada, mas que era dever dele investigar todas as possibilidades. Após um interrogatório tenso com Jesse sobre o roubo na residência de sua mãe, Selma, a situação tomou um rumo inesperado quando a filha de Jesse, querendo brincar pelo ambiente, deixou uma boneca de pano com o tenente Arnaldo antes de sair correndo para fora do escritório. Arnaldo, inicialmente confuso com o gesto da criança e a palavra que ela pronunciou sussurrando, algo que soou como Babá não percebeu imediatamente a significância do ato. Foi somente depois de Jesse ter deixado o prédio, e na ausência dela é da filha, que Arnaldo, com a ajuda do novato Henrique, descobriu dentro da boneca de pelúcia os itens roubados da residência de Selma, juntamente com uma quantia significativa de dinheiro. A revelação dos itens roubados dentro do brinquedo levou a uma reflexão sobre o que a criança tentou comunicar ao entregar a boneca a Arnaldo. Inicialmente pensando que a menina havia se confundido ao tentar falar algo em inglês, Arnaldo ficou surpreso ao ouvir de Henrique, que a palavra dita pela criança provavelmente poderia ser papa, na tentativa de dizer, papai, sugerindo que o pai da menina poderia estar envolvido no roubo. Esta nova perspectiva levou Arnaldo a considerar a possibilidade de que a criança, temendo a repreensão de sua mãe, tenha inconscientemente revelado o verdadeiro culpado por trás do crime. Rapidamente mobilizando uma equipe de operações, Arnaldo decidiu agir com base na nova informação, e Henrique forneceu o endereço da família. Preparados para confrontar o suposto culpado, os policiais chegaram à residência de Jesse, e encontraram ela chegando em casa naquele exato momento, ainda abrindo a porta. A equipe de polícia avisou que havia ido devolver a boneca de pelúcia esquecida por sua filha, e ali mesmo, entregaram para a criança. A mulher, visivelmente exausta e frustrada com a situação continua, pediu aos policiais que eles encontrassem os culpados, pois esse tormento parecia não ter fim. Jesse expressou seu descontentamento, pois estava passando por tudo aquilo, tendo consciência que não havia cometido aquele crime. No entanto, a situação tomou outro rumo quando um homem, identificado como Breno, o marido de Jesse, apareceu na porta e apressadamente convidou a menina para entrar. Preocupado, ele pegou a boneca das mãos da menina. Quando ele viu os policiais, tentou alegar que a boneca de pelúcia era uma lembrança de família, alegando que era um brinquedo que havia passado de gerações e que, por isso, a filha não deveria a perder. O tenente Arnaldo interviu, insinuando que o que Breno estava procurando já havia sido removido do brinquedo e confiscado como evidência, indicando seu conhecimento sobre o envolvimento de Breno no roubo. Breno ficou tão nervoso, que decidiu confessar o crime. Na delegacia, ele disse que roubou uma chave antiga que a esposa usava para entrar no apartamento de sua sogra, Selma, quando moravam juntas, e que a intenção era pegar dinheiro e joias. Ele justificou suas ações alegando que estava apenas recuperando o que por direito pertencia à sua esposa, de acordo com o testamento de sua avó, o qual Selma teria ignorado. Arnaldo sentiu uma certa empatia pela lógica distorcida de Breno, percebendo como algumas pessoas podem acreditar estar fazendo o bem ao cometer um crime. Curiosamente, o caso não chegou a julgamento, pois Jesse conseguiu convencer sua mãe a retirar a queixa, e os itens roubados foram devolvidos à Selma. Ainda assim, o tenente suspeitava que as relações familiares haviam sido irrevogavelmente danificadas, levantando dúvidas sobre o valor de manter tais laços familiares. E no final do dia, apesar de terem vivido uma grande aventura, a calmaria voltou a reinar na delegacia. Você teria perdoado Breno, assim como Selma? Você continuaria com alguém que fosse capaz de roubar sua família? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.